Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Tukester Games. Vou estar trazendo para vocês hoje uma dica, tá? No último dia 20 de junho, o jogo Hitman, que foi lançado no ano passado, inclusive ele teve o port para o Linux, feito pela Feral Interactive e o episódio 1 acabou se tornando de graça, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Life is Strange, o primeiro episódio acabou se tornando de graça, então se vocês quiserem aproveitar para estar testando, vou estar demonstrando aqui para quem tiver interesse. Basicamente galera, para baixar o primeiro episódio, vocês tem que vir aqui na página do jogo, procurar aqui baixar a demonstração, clica aqui, ele vai baixar o primeiro episódio, isso são quase 6 GB, é só vocês aguardarem e meter bronca para ver como é que vai ficar, ok? Então deixa eu ir aqui, vou lá estar jogando um pedacinho aqui para vocês verem aqui, se vale a pena. Então essa é a introdução do nosso jogo. Pequeno arsenal do menino, o cara é muito bruto. Bom, eu não joguei a série do Hitman, eu joguei alguns jogos, brinquei um pouco, não joguei muito, então não sei opinar muito a respeito, mas é um excelente jogo aí de série para essa série de espião, tá? De Stealth, para quem gosta, vale muito a pena. Ah tá, minha internet aqui tá uma porcaria hoje. Deixa eu ver, eu vou cancelar, eu não preciso entrar aqui não. Não, deixa eu, como eu não tô... Deixa eu botar no médio aqui mais ou menos a sombra. Texturas eu vou deixar no alto, só isso aqui mesmo, o resto eu vou deixar no alto. E vamos logo aqui para o prólogo, aqui rapidinho para o treino para vocês verem. Baixei só a qualidade das sombras, agora não tá pesando tanto aí. É, eu vou estar jogando aqui, eu vou ver se eu faço um gameplay rapidinho aqui, tá? De uns 10 minutinhos no máximo aqui para vocês verem. E ver se é interessante ter o jogo aí ou não. Tá. Olha, eu fiz um teste aqui rápido, acabou que eu não cheguei a mexer muito para ver se ele tem um teste de benchmark. Mas inicialmente que rodou na casa dos 60 FPS, como eu não sei mexer muito com essa coisa, eu não sei se tem como destravar o FPS para ver até onde ele pode ir. Majestic, não é? Eu sou Diana, eu vou levar você para suas quartas. Alguém gosta de manter segredos. Segredos são nossos stock e trade. Além disso, do que eu ouço, você tem alguns de suas próprias. Eu não gosto de você, caso você esteja perguntando. Eu estou no programa de Handler. Agentes e Handlers trabalham em Uniti. Você conhece a expressão, conhece seu inimigo? Bem, essa parte é o meu trabalho. Saber seu inimigo é apenas half da vitória. Eu sei. Você também precisa saber você mesmo. Eu estou trabalhando nisso. Eu leio seu caso, Fala. Impressivo. Particularmente o texto que eu acho que é bem fraca, né? Eu acho que poderia ficar um pouco melhor. O que você acha? Tomar vidas. Rântimo. É por isso que você veio aqui? Não sei se esse jogo foi um corte. Eu não cheguei a estar analisando aqui antes. Ah, desculpa. Não sei se é um remake. Tá, creio que não deve ser. Nós estamos aqui. O treinamento básico começa a 0.600 horas. Eu deveria deixar você para preparar. Não sei se é um corte, Miss Burnwood. Não estou aqui. Eu escolho ele. Posso me perguntar por quê? A blank slate? Antisocial? Apathec e não responsável? Não há dúvida que o boy shows promise, mas... Talvez eu vejo a possibilidade onde outros vejo limitação. Isso é o que a Handler faz, senhor? Pelo que deu para entender, eles vão fazendo interrogatório com ele quando ele volta para a base e vai revivendo os capítulos do que ele já fez, dos assassinatos que ele cometeu, para estar vendo se ele está comprometido ou está acontecendo alguma coisa errada. Em seguida, seu objetivo foi, Calvin Ritter. Um caro indignado, também conhecido como Sparrow. Você precisará infiltrar o botão, isolar e eliminar seu objetivo e difetrar. Tudo sem qualquer dúvida. E lembre-se, como um agente ICA, você é a pessoa mais perigosa em qualquer lugar. Mas a força de coragem vai chegar a você no lugar nesse negócio. Bom, então aqui já temos a câmera livre, tá? Olha que legal, parece que aqui é um cômodo que está recriando uma cena do que aconteceu. Então aqui, ele está falando do instinto, está vendo, de assassino, então a gente aperta aberto o contra e a gente já achou a vítima lá, onde que eu tenho que matar, tá? Então aqui é onde que eu teria que ir, porém... Eles não vão me deixar entrar, tá? Por causa do meu uniforme, o que eu vou ter que fazer? Procurar um jeito de me infiltrar, né? Então vamos lá. Apertecer para ele achar... Então já foi. Aí você vai apertar o T, né? Ele vai trocar de roupa. Certo, eu simplesmente não posso deixar o cara ali, né? Não vamos fazer, vamos levar ele para dentro ali. Algumas pessoas são mais observantes do que outras. Não é ruim, né? Dá pra mim matar o cara se eu quiser de uma vez também, tá? Posso quebrar o pescoço dele, mas aí não vale a pena. Eu acho que não faz parte da missão aqui. Tá, beleza. O jogo salvo automaticamente, bacana. Mas eu posso salvar aqui. Esse particular uniforme deve ter acesso através da entrada do staff. Só... Acta normal. Espere. Esse mecânico com sua mão, ele é o que nós chamamos de enforcer. Ele conhece a sua equipe e ele vai ver bem através da sua espécie. Então, mantenha fora da sua linha de vista. Então, eu não sei porque tinha aquele pontinho marcado em cima dele. Certo, essa é a parte difícil. Começa por localizar seu objetivo. Intel sugere que ele seja em torno da área de barra. Você está em. Bem feito, Iniciato. Muito bom. Aqui é o cara que eu preciso estar lá na frente, né? Então, eu já vou entrar aqui que eu vou disfarçar. Ah, deixa eu ver. Ei, o lock não está funcionando, mas está ocupado. Capiche? Cuidado para onde você está indo, f***bag. A Ferny queria falar sobre arte, mas você sabe. Não... Não sei se eu precisava... Fazer isso com ele agora. Acho que não é nessa porta que eu tinha que entrar aqui, não. Lá na frente. Não devia ter batido nele aqui. Esse é o seu objetivo, Sr. Ritter. Infelizmente, o lugar está correndo com testes. Eu sugiro que você o seguirem. Vê se você não pode isolá-lo. O que eu acho que eu não posso visitar aquele tipo de área ali fora, tá vendo? Hum... Para ser esperado, O deck privado está sem limites para mecânicas. Se assimilação é o nome do seu jogo, Você vai precisar de um equipamento melhor. Bem... Isso vai deixar uma marca. Boa coisa que nós temos inscrição. Ok. Além das mecânicas, A crew cabine está permitindo acesso ao lado. Eu vejo o que você está procurando. Muito bem. Muito bem. Eu gosto. Muito obrigado. Obrigada. Agora eu consigo acesso. A crew cabine está segura. O deck privado do target. Agora estamos chegando em algum lugar. Ah... Mas, segundo a intel, Ritter é outro enforcer que escolhe sua própria crew cabine. Então, caminhe cuidado. Quem é que eu tenho que pegar aqui? Cadê? Peraí. O control aqui, né? Ele está lá na frente. Ele está aqui não, né? Não. 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 Há 10. Minha esposa-me tem muito insistente sobre isso. Minhas simpatias. Então, excelente tempo. Eu só tinha o computador instalado na minha oficina. Devemos? Sim. Por favor. A veja. É uma boa impressão. Se ganhamos, pode me arrumar uma bebida. De qualquer jeito. Parece que a Ritter está a ter uma reunião privada com um homem branco. Vamos andar atrás dos crianças ali, vamos ver o que vai pegar. Vamos segurar a cena atrás. Ali eu não vou poder ir também. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. A coisa é que eu poderia ter dito que foi roubado do Stoivus. Então eu não tenho um block pit né? Então o que eu vou ter que fazer? Ah, vou ter por aqui. Bom trabalho, agora vamos jogar o jogo de espera. Então, o que é que eu vou fazer? Um reator? Bem, não é só um reator, Sr. Miller. É um bom trabalho. Agora nós vamos jogar o jogo de espera. Talvez, talvez... Ou talvez... O PC velhinho do cara, hein? Ó, tem disquete ainda no bagulho. Bem... Agora é a sua chance. Use sua pistola silente ou o cliente vai perceber. Como é que faz para pegar? Customizar o detetável... Ah, tá aqui que seleciona. Espera... Foi um corte de pedaço? Seu objetivo está abaixo. Agora, vá tranquilamente para uma entrada. Bem... Eu tenho que te dizer... Eu... Eu tive que... Escondo essa arma aqui, pô. Person... Então eu... Sr. Ritter... Sr. Ritter? O carro azul marca seu ponto de exfiltração. Simplesmente puxa o botão e você está claro. Parece que eu tenho que sair fora agora, né? Bom ver você, Sr. Acho que eu não posso correr, né? Pode? Ué, vambora. Ah, consegui terminar rapidinho. Eu acho que minha honra estava certo sobre você. Eu espero para o teste final. Pô, eu não vou entrar no carro e eu vou botar o pau para quebrar, não. Bom pessoal, então é isso aí. O jogo está aí rodando no nosso pinguim aí. Eu vou... Eu vou parar por aqui para não deixar muito... Deixar muito a desejar e entregar muito o jogo. Aqui não dá para cortar. Deixa eu ver. Deu certinho. Estou no início. Então o primeiro episódio está de graça aí. Tem muito mais jogo que isso aqui. Não é só esse pouquinho. Aproveitem aí. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. E valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti